MÚSICA E é o seguinte galera Todo mundo sabe né Que teve o evento da Mulher Maravilha Acho que ainda dá pra vocês pegar os itens lá né Sim eu acho que pode contar como um desenho mais ou menos Enfim velho Teve um da Mulher Maravilha Mas o que eu quero mostrar pra vocês São alguns outros aqui Que também são oficiais E simplesmente são bem interessantes até Beleza Então velho O primeiro de todos E no caso galera É esse daqui né Da Miraculous né Que eu não sei muito bem se eu falei certo agora Que sim É da Ladybug E do Catnor Eu não faço a menor ideia também se eu falei certo Mas basicamente É um RP de Deve ser praticamente desse universo aí né Pra quem curte aí né Ladybug e etc Olha só Que bacana né velho Parece muito Brookhaven né Olha só que interessante né E o mais interessante de tudo galera É que vocês devem estar vendo assim Ah mistério E aí mano Olha que jogo lixo né Não cara Não Vou te mostrar o porquê Aqui você pode basicamente Acho que fazer missões Pra tá conseguindo dinheiro E o que que vocês fazem com esse dinheiro Vocês clicam aqui E pode escolher Alguma dessas trem aqui velho Que no caso eu acho que é Transformação do Power Ranger Fim velho Vocês clicam aí mano E escolhe Primeiramente você vai spawnar com 5 mil Tá Vocês vão lá E escolhe alguma coisa que você quer aí No caso eu escolhi esse daqui Que é o Plug Que eu não sei porque que eu escolhi esse Beleza Mas farmando dinheiro Você também pode comprar outros super poderes Bem daora também Bem show de bola E basicamente Vocês podem clicar aqui na cabeça aqui E mudar a sua skin também Olha só que daora Que show de bola Não é mesmo Basicamente tem outras skins aqui também Só que é prêmio E velho É muito caro esse prêmio Eu tô fora de comprar prêmio desse jogo Basicamente só tô aqui pra mostrar pra vocês Que sim É um jogo baseado em desenho Na verdade é um jogo oficial né Do desenho Enfim velho Um jogo bem daora Bem show de bola mesmo Eu não faço a menor ideia Onde Mano Onde que a gente faz missão Eu não faço a menor ideia Basicamente tem essa escola aqui também Olha só que daora Tem um pátio aqui né Aqui no negócio Você pode vir aqui Quando brincar com seus amigos Chamar suas amigas Sei lá velho Vocês que gostam aí né De brincar bastante Fazer aqueles RP daora Vocês podem vir aqui Também temos super poder Olha aqui Eu vou clicar no X ó Olha só o voadão Que eu vou dar Toma na boca Olha aqui ó Na boca do Zemoy ó Toma Olha ó ó ó ó Toma Toma Essa daí já era velho Tomou Temos também a letra C Que dá esse pancadão aqui ó Brau Toma Toma Beleza aí GG mano GG GG Easy Temos também a Backpack Aqui mano Que parece muito do Broken Heavy Que no caso Olha só mano Você pode por exemplo Pegar esse arco aqui Equipar o arco E olha só Aquele cara aqui nessa mochilinha Que você vai fazer uma animação De jogando uma flecha né Bem daora Bem show de bola mesmo tá Não só esse arco Como também várias outras coisas aqui Tem uns gringos me chamando ali Porque eu não falo inglês Mano me desculpe Mas enfim Olha só Temos uma guitarra aqui ó Vamos tocar uma guitarra velho Bem daora Bem show de bola aí mesmo Se você quer zoar aqui nesse roleplay Ou então jogar ele sério Você pode jogar Mano eu não faço a menor ideia Onde que a gente pega a missão pra fazer Mas enfim velho Acho que temos missãozinha aí Pra vocês fazerem Beleza Olha só Também tem patch mano Que daora Também tem patch Olha só que legal Tem uns patch que fica voando aí Tem várias coisinhas aí Bem interessante Bem show de bola mesmo Tem esse negócio aqui também ó Bem daora aqui Tem várias coisinhas aí Você pode explorar o mapa E se divertir com esse desenho aqui E é isso mano Não me pergunte Como é que eu sei Desses negócios aqui Beleza Mas enfim velho Bora para o próximo jogo Bom galera O próximo aqui É o Carmen Sandiego Lost Triazuni Enfim velho No caso aqui Eu estou dentro do tutorial Velho E bora ver Como é que é desse joguinho aqui Tá No caso assim Que eu acabar o tutorial Provavelmente eu vou para o jogo normal Beleza Aqui ó Beleza Eu já achei o tablet Como é que eu pego Ah beleza Tem que ficar nele Beleza Tá carregando Carregou Beleza GG Ah tá aí agora O que que eu faço Ah beleza Tá aí agora O que eu faço Use Power E Meu Deus do céu Cadê eu velho Achou Beleza É bem da hora o jogo Acho que é mais de espião Tá velho Eu acho que tem umas missões da hora Aí pronto Nossa achei que já tinha acabado o tutorial Mas enfim ó Ah vamos ver aqui Beleza Tem que achar o pendrive Cadê o pendrive 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 Se está aí Não se não está aí Beleza Se está aqui Ah aqui o pendrive aqui ó Vamos ficar em cima dele aqui Para coletar E mano parece que basicamente O jogo não é só isso Tá Você vai indo para uma cidade Vai fazer várias outras coisas lá Mas basicamente aqui no tutorial É basicamente isso Tá A gente tem que achar os negócios Ah tá beleza Use Power E Olha só Dar uma corrida Cadê Ah tá Beleza Aqui ó Próximo Aqui ó Esse Roblox aqui é meu inimigo Eu friso ele O que que eu faço Acho que eu friso ele Não sei Acho que aconteceu alguma coisa Mas enfim velho Basicamente isso aqui é o vilão Acho que é do bem E esse negócio aqui eu vou saber Esse Acme aqui eu não faço a menor ideia Enfim Ah esse aqui é para prender Prendeu Já era Tá preso em nome da lei E GG mano Pronto Acho que o Acme é só literalmente Para prender os bandidos Ou sei lá Algum player aí Enfim velho Beleza Completei Beleza Cadê mano Eu quero jogar velho Beleza Agora vamos jogar Perfeito galera Basicamente acho que é jogo de minigame Beleza Aqui ó No caso eu vou selecionar Carmen Beleza No caso eu quero ser Carmen Time Carmen Porque eu achei interessante A gente dá para se esconder Enfim mano Parece mais uns minigame Vamos ver aqui ó 13 segundos velho Beleza galera Começou aqui Nossa missão é basicamente Colete ao anciente vaso Tá Beleza A gente tem que coletar todos os vasos anciões Basicamente acho que é isso aqui galera Temos um mapa aqui Olha só que da hora Aqui a gente pode investigar Pegar a moto ali Beleza Dá carona Não dá carona Pelo amor de Deus Nossa senhora Tá Eu vou subir nessa torre aqui E mano Basicamente acho que é isso aí galera Basicamente funciona como um roleplay aqui Bem interessante Bem da hora Não é que um roleplay Sim um minigame Um jogo de minigames E você faz o que tem que fazer Que mano Basicamente é o que você aprendeu no tutorial Acha o tablet E após você achar o tablet Fica perto dele Para você estar conseguindo pegar Beleza Sim olha só Vamos subir Nem dá para subir toda essa torre Meu Deus do céu Tá beleza Tem um negócio aqui para a gente colocar Aparece com um cabo Ou arrastar ele para o lado Enfim eu não sei velho Bem da hora o jogo Bem show de bola mesmo Eu não vou ficar fazendo esses minigames aqui no vídeo Porque senão vai ficar muito longo Mas interessante a ideia Acho que achei bacana Enfim velho Se quiser jogar Tá aí mano Vocês podem estar vindo aqui E jogar Tranquilo E é óbvio galera É óbvio aqui De terceiro jogo Eu queria muito mostrar para vocês Mano esse jogo aqui Eu jogo mano Sim eu jogo Sabe por que eu jogo cara Porque é jogo do Ben 10 mano O jogo do Mano vai se ferrar velho Se você não gosta de Ben 10 cara Meu Deus do céu mano Olha só que da hora mano Basicamente você pode aqui Eu estou level 5 já Olha só Eu sou bem um pegueleidado no jogo Mas basicamente você vai conseguindo level E você vai desbloqueando alguns aliens No caso eu vou virar o XLR8 aqui Para explicar tudo certinho para vocês Tá Tem algumas missões Você clica na lupa aqui Você pode fazer missões Eu já fiz todas do jogo Sim exatamente Eu já fiz todas Mas basicamente Acho que a primeira missão é aqui Nesse Vomax aqui Que é bem da hora Bem show de bola mesmo Você pode estar fazendo essas missões aí Você pode vir aqui Pegar várias moedas no mapa Tem uma missão de acabar Com esse robozinho aqui chato Mano Tem muita missão da hora também Tem também alguns minigames Sim exatamente Um novo minigame Por exemplo Que lançou agora recentemente É esse daqui Que é o Ben 6 Que você siga a instrução de um cara lá E você faz o que ele quer Beleza Temos também o XLR8 Race aqui Que os caras também já fizeram Olha só Aqui o Ladyboard De menor tempo Temos também esse daqui Desse cara aqui Olha só Outro minigame Bem show de bola Que eu até já gravei de fundo uma vez Eu acho que vocês lembram Que você vai de diamante Temos também um futebol aqui Bem da hora Bem show de bola ali né Temos também aqui contra o Vilgax Que também é bem da hora Esse minigame Eu recomendo demais Vocês jogarem Beleza Temos também aqui O do Stinkfly né Que no caso é o bicho que voa lá Que também é bem show de bola mesmo E mano É muito da hora Esse jogo aqui de Ben 10 Olha só Se você curte Ben 10 Entra nele mano Joga ele um pouquinho aí Eu acho ele bem interessante Por mais que seja o Ben 10 reboot Mano Eu acho ele bem da hora Bem bacaninha mesmo Tranquilo Bom galera Pra finalizar esse vídeo Eu vim aqui nesse Mano Nesse jogo aqui Meio estranho Meio bizarro velho Que se é uma topeira Que no caso aí Lembra Taupe velho Porque Taupe é uma topeira Se vocês não sabem tá Mas enfim velho Basicamente é um jogo De uma topeira aí Você pode falar com os caras ali Acho que você vai fazer Algumas missãozinhas aqui Pelo mapa Bem bacana Bem show de bola mesmo E também velho Basicamente Aquele Esse daqui não é um jogo né De como é que eu posso falar De um desenho E sim de um filme Beleza De um filme esse negócio aqui Mas eu queria trazer ele Porque eu achei ele bem bonito Até bem interessante Olha só Mano é da hora velho Você tirar uma printzona Aqui nesse mapa Olha só Fica bem bonito Mas enfim galera Tá aí mano Esses 10 foram os jogos Espero realmente Que vocês tenham gostado do vídeo Espero realmente que vocês Contem Mano Jogue aquele jogo do Ben 10 Pelo amor de Deus galera Que jogo é muito bom Vocês tem que jogar Eu recomendo muito Vocês jogarem aquele jogo Do Ben 10 Tranquilo Mas enfim velho No entanto É isso aí mesmo o vídeo Muito obrigado por ter mexido até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau E tchau